Bom dia, daqui a pouco às 10 da manhã, a presidenta Dilma Rousseff recebe o ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. Às 3 da tarde, ela participa aqui no Palácio do Planalto da cerimônia de apresentação do Portal Brasil, que vai oferecer à população mais de 600 serviços, como seguro-desemprego, endereço de farmácias populares, endereço para inscrição do CPF e informações sobre o FGTS. Completamente reformado, com base no recém-lançado projeto de identidade digital do governo federal, o Portal Brasil foi reorganizado para permitir uma navegação mais fácil, com acessibilidade para pessoas com deficiência. Cleide Lopes, direto do Palácio. Legenda Adriana Zanotto